Música Contra o Mylin é mesmo galera? Cadê ele? Ah, por isso que tinha um ali dali lá, né mano? Então, uma versus cavalo, e aí galera? Quem que ganha hein mano? Música E aí galera, se o Mylin não tomar muito cuidado ali ó Já sabe, né? Caralho, o Mylin brabo, porra, matou o cara Caralho, o Mylin, um brabão mano, viu que ele ia morrer, não tinha saída, não tinha pra onde ele ir A win no cara, matou o cara Bora paizão, vai surfando Nossa senhora, NT mano Mais um laner que ia tentar matar o cara hein mano Mais um laner, fio, cê tá doido Valeu aí, obrigado pelo apoio e fidelidade com nós aí fio Há 30 meses, mano Tá maluco Pra poucos, viu, pra poucos isso aí Foi de cria hein mano, esse gank aqui Pra porra, desse flash ali, no cara ali, ele não entendeu nada mano Nada, nada O Yoga fala que a Lili é o campeão da JG mais forte do parte atual O Mylin ficou puto mano, ficou puto, ficou puto Garanto vocês que o Mylin ficou brabo Foi paia, morrer assim, foi paia Pô, Mylin nem é pá, nem tio não Mylin, tá ligado? Nós é lado, a lado aí mano, meu quer ganhar Beleza galera É isso aí, só preciso ter sabedoria agora E ver em qual laner eu vou tacar o Aralto, tá ligado? Qual o laner que cês acham que seria o ideal, véi ó Mid ok, bot ok Top, meio whatever Tô aqui, se conseguir aprontar a gente mata o Mylin E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?